Paz do Senhor irmãos, vamos colocar de pé, vamos estar fazendo a oração. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez diante de Ti, neste culto de Santa Ceia do Senhor, no dia onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que já se encontra aqui nesta casa de oração. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão, meu Deus, a caminho da igreja, aqueles também que não vão poder comparecer aqui hoje por um motivo ou outro. Senhor esteja visitando todas as famílias, Senhor esteja visitando todas as pessoas que congregam aqui nesta igreja. Senhor esteja abençoando, meu Deus, o Teu povo, fortalecendo cada vez mais na Tua fé. Hoje é culto de Santa Ceia, memorial, onde estamos aqui para lembrar o que o Senhor fez na Cruz do Calvário. O Seu sacrifício vicário sirva, meu Deus, para o nosso crescimento espiritual. Para que sirva, meu Deus, para que permanecemos firmes e fortes nos Teus caminhos. Para fazer a Tua obra. Que o Senhor proteja cada um dos nossos irmãos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Vamos ouvir os hinos da Arpa Cristã. A irmã Beatriz. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Seu sangue, que por nós ali Ele verteu. Eis nesta sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos, que perante o Seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador. Alvo mais que a neve. Pois que mais alvo que a neve. O Teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessamos e seguimos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas de amor. Pois que mais alvo que a neve. Pois que mais alvo que a neve. O Teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.